Peço perdão de invadir Sem pedir licença Nosso cantar repartir Com tua presença E dividir o sonho Meio vagabundo E a prenda que vamos pagar É enganar o mundo Cantei, no céu vaciei Estrelas contei Nesse firmamento Dancei, me realizei E sequer roubei Teu consentimento Voei, juro que sonhei Bem perto cheguei Da felicidade Provei Em breve voltar E contigo matar Da nossa saudade Peço perdão de invadir Sem pedir licença Nosso cantar repartir Com tua presença E dividir o sonho Meio vagabundo E a prenda que vamos pagar É enganar o mundo É enganar o mundo Cantei No céu vaciei Estrelas contei Nesse firmamento Dancei Dancei Me realizei E sequer roubei Teu consentimento Voei Juro que sonhei Bem perto cheguei Da felicidade Promei Promei Em breve volta E contigo mata A nossa saudade Promei Em breve volta E contigo mata A nossa saudade E contigo mata A nossa saudade E contigo mata A nossa saudade Onde a irrational E contigo mata A nossa saudade A nossa saudade E contigo mata E contigo mata